Hoje, o projeto Brasil Música Viva promove seis horas de rock instrumental no Conservatório de MPB de Curitiba. As apresentações têm início daqui a pouquinho, logo mais, a partir da uma da tarde. Com o objetivo de formar plateias para música instrumental e despertar o interesse da arte em crianças e adolescentes, cinco bandas de rock da capital paranaense vão executar repertórios de grupos conhecidos do cenário internacional, em versões sem a utilização da voz, priorizando somente os instrumentos. A produtora musical do show, Jana Elis, fala como vai ser o evento e destaca a importância de sua realização. Esse projeto visa trazer esses concertos para que as crianças se interessem pelo instrumento. O festival vai contar com a participação de 150 crianças de escolas estaduais que terão a oportunidade de ver os shows do trio instrumental Metais, Black Bandana, Amazing, Pigs in Diamonds e Rock Concert. Bandas aqui de Curitiba que vão executar clássicos de grupos internacionais como Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers, a Aerosmith e outros grandes da música internacional. Cesar Lesco, baterista da banda Amazing, que vai fazer tributo à banda norte-americana, a Aerosmith, fala sobre o trabalho de adaptar as músicas, feitas com composições que valorizam as letras e o canto, para o formato instrumental. As pessoas são acostumadas, principalmente no rock, tem a letra, tem aquele vocalista, canta super bem e tudo mais, mas às vezes fica em segundo plano a parte instrumental. Então o foco aqui nesse evento é mostrar a parte instrumental das músicas, no caso do Aerosmith. A produtora Jana comenta sobre uma das bandas de Curitiba que mais admira para executar temas instrumentais. É a banda Pigs in Diamonds e é bem isso, porque toda apresentação tem sempre o vocal, porém aqui vai ser totalmente instrumental que vai valorizar 100% essa parte e mostrar isso para as crianças. O evento Brasil Música Viva será realizado nesta quarta-feira na Praça Jacob do Bandolim, no Conservatório de MPB de Curitiba, durante a tarde e é de graça para o público. Música